Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando e hoje nós estamos de volta com o quadro, pela primeira vez. E o jogo de hoje é Sonic All-Stars Racing Transformers, é isso aí. E bora lá! Esse jogo eu comprei aí na época do lançamento, comprei na pré-venda inclusive, só que eu comprei lá na Play Asia, isso, lá na China, entendeu? Então, ele demorou um pouquinho pra chegar, o que é mais do que normal, né? E acabou de chegar agora, então já estou fazendo aí pela primeira vez pra vocês, tá? Acabei de fazer aí uma corrida experimental, vou estar continuando aqui no Easy, porque ainda não acostumei com as pistas e tal, pra que a gente consiga fazer um gameplay aí comentado ao vivo, com uma melhor qualidade. Porque o negócio, o jogo não é dos mais fáceis não. E é isso, espero aí que vocês gostem aí desse gameplay. Vamos lá, vamos nessa corrida. Olha só, então galera, já sei, já que tem um amigo, né, o Rodrigo Nagami, que já tem esse jogo pra Xbox 360. E já deixo aí o convite pra ele, pra que a gente possa tá fazendo aí a gravação do game jogando multiplayer. Ah, fica aí o desafio aí pra gente jogar um versus aí divertido, descontraído aí, pra um gameplay aí mais forte. Bem, beleza, Rodrigão. Ah, tô esperando aí, hein, cara. Então, é isso aí. Eu acho que vocês já estão aí também habituados com esse tipo de jogo, estilo Mario Kart, já fez muito sucesso e tal. Principalmente aí no... Molecada gosta muito, principalmente, de jogar no Nintendo DS e tal. E esse final de ano nós tivemos aí dois jogos de qualidade saindo com esse tema, né, que é o Sonic. Que é exatamente esse que eu tô fazendo. E também o Fórmula 1. Fórmula 1 All-Stars também. Que é um jogo que... licenciado pela Fórmula 1, então com os pilotos e tudo mais. Só que assim, aqui em casa, eu falei assim, ó, vamos comprar um, né, ou um ou outro, né. Eu até preferia ter comprado aí o Fórmula 1 All-Stars, mas acabei sendo o voto vencido aqui em casa. E acabei pegando esse, também não me arrependo, porque são dois ótimos títulos, né. Inclusive, as notas do Sonic foram muito, mas muito melhores do que as notas do Fórmula 1, né. Que o pessoal criticou demais. Principalmente em relação a... A inteligência artificial, dizem que não é legal, e as pistas em si são grandes, monófimas e tal. Esse aqui, pelo contrário, de monófimo não tem nada. Vocês já repararam que agora eu tô na água, A gente passa por vários pontos, assim, É, entre a corrida, a gente também tem hora que a gente... É... Boa. Então... Então tá bem, bem divertido, bem legal. Nossa senhora, tomei uma explosãozinha aí. Que viado. Bora. Aê. Terminamos em primeiro. É, nós estamos terminando em primeiro também, Em razão de estar no mais fácil, né gente. Não, não vamos... Deixar... De ter isso como... Na memória. Vamos ver se a gente consegue passar por mais... Uma... Vou tentar mostrar o maior número de... Personagens, o maior número de pistas possíveis aí, Nesse tempo de vídeo de uns 20 minutos, Que eu costumo postar pela primeira vez. Beleza. Vamos ver o que que dá pra gente fazer aqui. Vamos ver o que que dá pra gente fazer aqui. Aí tá. Um load. Vamos ver lá. Vamos ver qual que é a próxima... Próxima fase aqui. Ah, essa a gente já fez. Vamos pra essa aqui. Vamos ver se é legal. Bom, a gente foi de Sonic. Vamos de Knuckles. Aqui, inclusive, no meu Sonic, ele vem aí com um bônus edition, né. E tá dizendo aqui que dá pra correr com a Danica Patrick. É isso aí. Eu preciso saber como é que eu faço pra desbloqueá-la. Porque, pelo que eu vi aí, não vem já liberado pra gente começar jogando, não. Com ela. Não sei se você já conhece. Danica Patrick é aquela... Pelo outro lado de... Lá de Fórmula Indy, né. Famosa, né. Essa pista aqui, galera, é a pista da demo. Pra quem teve o prazer de jogar a demo do game. É exatamente essa pista aqui. Com esses dinossaurinhos que vipa aí. Mas é a primeira vez que eu jogo com Knuckles. Porque na demo você só podia jogar com o Sonic. Que lugar está no jogo? Vamos lá, vamos pegar os... Trisos aqui. Ebola lá. Tô com um segundo. Bora. Isso, maluquinha. Opa, esqueci daquele lá. Essa luvinha é bem bem bacana, ela protege a gente, que nem o escudo do Mario Kart, lá. Bora. Isso aí, vamos lá, é isso. Apenas a rase. Apenas a rase. Scott, desculpe. E aí, valeu. Isso, vamos lá, vamos pegar, vamos ir para a água. Vamos ver como é que é, olha que legal, como é que é o barco do Markleys. Uh, dominando. Na próxima galera, eu já vou colocar em uma modalidade um pouco mais pra cima, no médio, porque está muito fácil No nível easy aqui está muito fácil, não está dando graça Aham, colete Aham, colete Sua cabelha aqui, joga Aham Ae Super jump, isso aí Bora Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que nós vamos conseguir aqui É, exploda Última volta Se eu não me engano aqui, a gente vai, pelo menos na demo a gente voava nessa parte aqui Vamos ver se a gente vai ter esse mesmo prazer Ah, lá, isso que legal Ah, é isso Esse daqui é mais difícil de manobrar um pouquinho do que o barco Porque a gente tem que se preocupar aí com a altura também, né Não só com virar pra esquerda e pra direita, você também tem que se preocupar se está muito alto ou se está muito baixo O que também chega a dificultar um pouco a jogativa É, mas também é nada assim É, mas também é nada assim É, muito complicado, muito complicado Bem, tá a isso tchau isso, de novo, puxando, ótimo o jogo está com gráficos realmente sensacional acho que não dá pra... e a jogabilidade também tá muito boa depois eu vou querer testar aí o modo multiplayer pra saber como é que está estável e tal, porque o jogo de corrida multiplayer é sempre um problema porque as vezes o lag faz com que os carrinhos voem e tal, é meio complicado, depois eu vou testar e aí eu falo pra vocês como é que está o modo multiplayer vamos continuar vamos continuar vamos tentar uma próxima pista aqui bom galera agora eu vou estar mostrando pra vocês um pouco dos outros modos aqui tá single race vamos ver o que nós temos aqui desbloqueado downtown algumas tracks deixa eu escolher aqui essa track que foi desbloqueada pra gente poder dar uma corridinha isso, no médio vou pegar um outro character aqui o beat é isso aí bom vamos o resto é isso aí 3 2 1 vai é isso aí 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 eu mudei a dificuldade galera tá jogar realmente uma dificuldade um pouquinho maior mas dá pra perceber aqui que tem muita diferença né de um level pro outro e é isso aí é o o o o o Fai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Tchau! Ah, isso! Maneiro! Hum, caramba! Sacanagem! Ah, bem caminhada já! Na corrida! Tchau! Falou! Sai pra lá, Tails! Caralho! Sai pra lá, Tails! Tchau! 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 Ah, roubou o meu! Meu bagulho! O que é o Lava? 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 A gente não volta, caracolos! Corre, corre, corre! Pô, sai pra lá! Toma! O que é o Lava? Tchau! Tchau! Agora é você, Tails! Toma! Uai! Por que que eu não tomo? sacanagem bora bora Ah, terceiro, velho Ah, fez vira, né? Ficou bem mais complicado Mas ficou mais divertido, ficou mais justo A corrida tava muito fácil No modo easy, né, galera? Vamos tentar mais uma A última corrida Que dá pra tentar mais pra mais uma Vamos tentar mostrar aqui um Outro mapa aqui, então Ah, o que a gente vai Vai ter aqui ainda A gente não desbloqueou quase nada, né? Aqui Cabo Dragon Carreir os homens Essa aqui, essa aqui a gente não fez Vamos fazer? Vamos fazer essa aqui Vamos escolher quem Ah, é você mesmo Big Eagle Vamos ver o que a gente vai conseguir aqui De De pontuação Ae Opa, esse drone é bom Maneiro, vamos lá Do loading Opa, não consegui o boot Marquei Vamos lá Uhul Vai Tchau Pô, maneiro Meio Tu Não Meu Deus Meu Deus Eu Tchau Ai Claro Essa é a busca dação e vai morrer com a linha de arreglando a linha da frontal e 170 cacara. Não faltam para os braços contra os braços, não faltam um prazo com a linha deança e a linha da frontal e os braços. Não está tirando no caso, mas não está tirando no caso, a linha de linha da frontal. Mas eu estou impetetida mas eu vi em casa ainda não sis. Eu estou preparando no caso aqui, mas eu tenho uma condição de arregler que soube. Resposta! Sabe, acerta, cara! Oh, caramba! E... aqui... Nossa! Super Pickup! Isso aí! Isso ajuda pra alguma coisa! Descubra-se! O que a gente tem? Descubra-se! 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 Há-há! Não sei se fossenytif ideals com a meta de事情... Descubra-se! Descubra-se! Tchau! 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 Oh, que nada! Ai, cara! Toma! Opa! Terceiro! Ai, que guiados! Ai, ai! Tchau! 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 Tchau!